Você que está precisando de um dinheiro rápido, precisa começar a trabalhar agora mesmo, o mais rápido possível, existem alguns aplicativos que você pode baixar agora mesmo no seu celular e começar a trabalhar a partir deles, sem precisar fazer entrevista, fazer do seu tempo, e não só isso, mas também ganhar o dinheiro o quanto você quiser, trabalhando ainda mais nesse novo job, nesse novo trabalho. Então, eu vou te passar aqui 10 aplicativos onde é possível você começar já a ganhar dinheiro com a ajuda do seu celular. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe da DivaChat, e para você que está precisando de dinheiro rápido, esse vídeo pode te ajudar, afinal, como eu já te disse, você precisa apenas baixar o aplicativo do seu celular, fazer alguns procedimentos, que eu já vou te falar quais são eles também, para que você consiga já ter um novo trabalho e começar a ganhar dinheiro, fazer até mesmo da sua renda principal, ou caso você não quiser também, mas tirar um dinheirinho extra para você. Então, antes disso, já deixa um like aqui nesse vídeo e já se inscreve no canal para você continuar recebendo os outros vídeos que são sempre postados aqui para você. Então, vamos lá, 10 aplicativos para começar a trabalhar e ganhar dinheiro, que inclusive são recomendados para qualquer um que precisa de um trabalho imediato e ganhar dinheiro. Então, talvez, se você foi descansado ou saiu do seu emprego, essa aqui pode ser uma ótima opção para você, uma maneira de conseguir uma renda extra ou até mesmo uma sua principal fonte de renda, além de você poder trabalhar com conta dobra, fazer o seu próprio dinheiro e também no seu próprio tempo. Então, eu já vou te passar quais são esses daqui, tá? Mas é importante que você entenda também que além de você ter um celular com acesso à internet e baixar esses aplicativos, você também, dependendo do aplicativo, claro, vai precisar de algumas coisas a mais. Eu já vou te explicar mais sobre isso e já vou te ajudar também. Então, os 10 aplicativos para baixar e já começar a trabalhar. O primeiro que eu não posso deixar de fora da lista é, com certeza, o Uber. E é justamente esse aplicativo que você deve baixar aqui, Uber Driver para Motorista. Então, você vai entrar na sua Apple Store ou na Apple Store, tanto o iOS quanto o Android, e vai procurar por esse aplicativo, Uber Driver. E como você já deve conhecer, você vai fazer corridas, tá? Assim como um taxista, através desse aplicativo aqui. Acredito que eu não tenha muita explicação para explicar sobre como funciona isso daqui, mas basicamente você vai precisar de uma permissão para poder trabalhar com isso daqui, que se encontra também na sua CNH. Mas dentro desse próprio aplicativo, você vai preencher o seu formulário com seus dados, nomes e o carro que você vai trabalhar com ele. Então, não necessariamente você precisa ter um carro próprio para isso, mas você também tem a possibilidade de alugar um carro. Lembrando que os aplicativos aceitam somente carro de nos últimos 10 anos, tá? Então, no caso, se a gente está em 2021, o seu carro precisa ser acima de 2011, para que ele possa se encaixar e você possa trabalhar com ele. O próximo aplicativo aqui é o 9.9 para Motorista. Você baixa esse aplicativo e funciona basicamente igualzinho, como o Uber. Você vai fazer suas corridas, porém, o mais legal desse aqui também, é que a porcentagem que você ganha em cima desse 9.9 Pop é mais do que o Uber. Mas também não tem nenhum problema. Você pode trabalhar com ambos, com o Uber e o 9.9 Pop ligado também, e fazer corridas simultaneamente junto com eles também. Ou seja, se ainda ninguém te chamou no Uber, alguém pode te chamar no 9.9 Pop, e para você não ficar parado, você faz a corrida também. E assim que terminar, você faz do Uber, caso seja a chamada, e assim por continuidade. Aqui funciona da mesma coisa, tá? Você precisa ter a permissão dentro da sua CNH, para que você possa trabalhar dentro desse sistema de corridas dentro da 9.9 Pop. O próximo também que existe é o CapFight. Funciona basicamente como táxi também, assim como Uber, 9.9 Pop. E eu já vou me adiantar que o quarto aplicativo também é o Windriver. Então, todos esses quatro, você pode trabalhar junto com eles também, fazer corridas e preencher o seu tempo vago junto com os outros aplicativos. Então, você pode ganhar dinheiro tanto com o CapFight, fazendo corridas, assim como o Uber, 9.9 Pop e também o CapFight. Lembrando que para todos esses, você precisa de ter um carro, tá? Então, você pode alugar um carro, você pode comprar o seu carro, ter o seu próprio carro, caso você já tenha também, e já entrar dentro desses aplicativos para fazer corridas e começar a ganhar um dinheiro extra aí, ou até mesmo na sua ponta de renda principal. E lembrando, para quem não tem nada, não tem nenhum emprego, está precisando muito, com certeza essa é uma das ótimas oportunidades para que você já consiga ganhar dinheiro. O quinto aplicativo também é o Uber Eats. Esse aqui, não necessariamente você precisa ter um carro, mas se você tem uma moto, você pode fazer trabalhos como o da Uber Eats. Você pode entregar comida, assim como pegar de restaurante, pizzarias, onde as pessoas vão pedir. Você vai até o estabelecimento e entrega para a pessoa. Funciona basicamente como o do Uber, obviamente, até porque é a mesma empresa, só que para entrega de comida. Então, você baixa esse aplicativo, faz o seu cadastro, e você já está pronto para fazer entregas e receber dinheiro por isso também. Outro aplicativo muito semelhante quanto a isso também é o iFood, que também é por entrega de comida, porém, por aplicativos diferentes. Funciona da mesma coisa. Você vai até o estabelecimento, retira o pedido da pessoa e vai entregar pessoalmente para a pessoa lá, até o endereço selecionar. E assim, você ganha por esse trajeto. Algo muito semelhante quanto ao iFood e Uber Eats também é o Rappi, porém, isso daqui você pode entregar absolutamente qualquer coisa. Se uma pessoa pediu para ir na farmácia, você vai lá, retira lá na farmácia e vai então, é entregue o endereço selecionado. Você pode até mesmo pegar objetos de outras pessoas, assim como levar de uma cidade para outra, de dentro da cidade, do bairro para outro, qualquer tipo de produto, qualquer tipo, sei lá, de comida, o que for, o que a pessoa pedir, você vai até o lugar, você faz todo o trajeto de pegar e entregar em outro lugar. E também você recebe um dinheiro por isso. Aqui já um conceito mais diferente também, existe o Dog Hero. Esse aqui é um sisteminha de pets, onde as pessoas que vão viajar, por exemplo, não tem um lugar onde deixar o seu cachorro, seu gato, sua ave, seu animalzinho de estimação. Aqui no aplicativo, ele seleciona pessoas, onde você pode ficar por algum tempo, seja por algumas horas ou até mesmo dias, junto com o animalzinho da pessoa. E então, você ganha dinheiro por isso também. Ele se paga para que você cuide do animal de alguma outra pessoa também. Lembrando que tem todo um cuidado também dentro do aplicativo para que você coloque seus dados e que se torne uma ferramenta mais confiável possível. Outro aplicativo, que é o nono e penúltimo, é o Airbnb. Se você tem uma casa e quer alugar ela também, é muito mais fácil pelo Airbnb. Ou até mesmo um quarto. Você pode hospedar, por exemplo, várias pessoas dentro de uma mesma casa, alugando um quarto para cada um. Então, não necessariamente precisa ser uma casa grande, mas apenas um único quarto onde viajantes podem alugar através do Airbnb. Esse aqui é um aplicativo muito famoso e muito conhecido lá fora também, onde muitas pessoas acabam utilizando. E se você nunca ouviu falar, saiba que aqui no Brasil já é muito mesmo utilizado. E por último, também temos o Upwork, que é um site de freelancers, tá? Aqui não necessariamente você precisa ter um carro, uma moto, sei lá, uma bicicleta para fazer entregas no rápido. Aqui você vai precisar talvez somente do seu celular ou até mesmo somente do seu computador com acesso à internet. Aqui você faz trabalhos com o que as pessoas acabam precisando, assim como traduções de textos, criação de texto, desenvolver aplicativos, edição de vídeos, qualquer outro tipo de coisa que você precise. Você pode ir trabalhar, encontrar trabalhos como freelancers e trabalhar de dentro da sua própria casa também, utilizando apenas o notebook com acesso à internet. E se esse vídeo te ajudou, se você gostou do vídeo, já deixa um like aqui nesse vídeo se você ainda não deixou e já se inscreve no canal, caso você ainda não se inscreveu. E continue nos acompanhando aqui toda semana, que é sempre vídeos novos para você assistir e aprender ainda mais aqui no nosso canal da Givo. E se você está procurando outras maneiras também de ganhar dinheiro, eu vou deixar outros vídeos onde eu posso te ajudar também, aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada que há muitas outras maneiras de se ganhar dinheiro somente através da internet também. E se você ficou com alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu estou sempre lendo todos os comentários e respondendo todos vocês. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.